Porque o anti-otário é necessário E Marcon, eu sei que já te perguntaram isso Com certeza você já respondeu Mas nenhum momento da sua carreira Chegou um convite de algum time muito foda Lá de fora Que chegou com a maleta E você não chegou nem a Chegar pra família e falar Gente, olha o que tá rolando aqui Não, só de 2002, depois da Copa Foi do Arsenal E o Arsenal tava voando Então Foi o ano que eles ganharam Foi o ano que eles ganharam a Champions Se eu tivesse ido, ele tinha perdido Os caras levou o Leman O Leman pegava pra caramba Era a reserva do Khan Chegaram lá com a proposta O Palmeiras tinha caído pra segunda Tava todo lascado aqui também E os caras quando vêm contratar Os caras não vêm assim Mano, tem essa proposta Pergunta pro Cafu Tem esse negócio, os caras falam Mano, tem que ser amanhã Você pega assim Já pega o voo Pega a mala, faz isso Que você tem que ir lá com os caras Falando Calma, tal Já tá tudo certo Então, metendo uma pressão E eu também não tava no No NAPD, não Não gostava Que eu falei já Eu gostava de jogar aqui no Palmeiras Já achava que tinha chegado No meu auge já De jogar no time grande E... Não me arrependo não, mano Da hora Talvez o grande O carinho que eu tenho Do torcedor do Palmeiras Tenha sido por essa escolha Com certeza Na segunda divisão Porque eu sei que eu não sou o melhor Goleiro do Palmeiras Eu vejo que o torcedor do Palmeiras Sem carinho por mim Por causa dessa decisão Respeito, né? É, eu acho Eu acho que eu fiz certo Eu não me arrependo não Também não sei se eu ia ser feliz Afora Então... Opção de coração É muito relativo Mas na hora que bateu Você negou Ou chegou a repensar? Ah, quando os caras Batem os valores Que você faz umas continhas em casa Você fala Rapaz É Porque você podia fazer assim, ué Porque muita gente Às vezes fazia Mas é muito assim Às vezes Não é legal Mas o pessoal Você pode ir pra fora Fazer o contrato Chega lá Fala que não se adaptou E emprestado pra um time daqui Mas é Desonesto, né? Sim Tipo, de certa forma Então Melhor não ir mesmo Falar Pô, tô afim de ir Quero ficar aqui Levar o Palmeiras pra primeira de novo Que eu vou... Falar o Palmeiras pra primeira de novo Falar o Palmeiras pra primeira de novo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma